Olá, este é o Boletim UFPR e acompanhem comigo a partir de agora as principais notícias da Universidade Federal do Paraná. Seja muito bem-vindo. Aproximar as mulheres do mundo dos investimentos e finanças é o objetivo de um evento que será promovido no Salão Nobre do curso de contabilidade no setor de ciências sociais aplicadas da UFPR na sexta-feira dessa semana. A iniciativa é da Liga de Investimentos e Finanças da UFPR, que é um projeto de extensão desenvolvido por estudantes de vários cursos relacionados a essa área. O Finanxi trará duas palestras que abordam temas como as estratégias de investimento e tendências econômicas para quem quer começar no mercado financeiro, além da liderança feminina na gestão de empresas. inscrições podem ser feitas pelo formulário disponível no QR Code logo aqui abaixo. Lembrando que o setor de ciências sociais aplicadas fica no campus Botânico, na Avenida Prefeito Lotário Meissner, número 632. Pesquisadores do DECIG, Departamento de Ciência e Gestão de Informação da UFPR, realizaram uma visita técnica na semana passada no Tribunal de Justiça do Paraná. A iniciativa faz parte de um convênio assinado entre a Universidade e o Tribunal para a restauração e preservação de processos catalogados no acervo do órgão de justiça. O objetivo é realizar essa digitalização e a catalogação de arquivos que são relativos à Corte Paranaense. Esse trabalho permitirá que se tenha preservada a memória jurídica do Estado, além de incentivar o acesso e futuras pesquisas que possam surgir sobre esse tema. Além da visita técnica da equipe da UFPR, os membros da Comissão Permanente de Avaliação Documental do Tribunal de Justiça visitaram a Universidade para se inteirar sobre os processos de tratamento, salvaguarda e pesquisa aplicada em acervos. O Tribunal conta com iniciativas como o Museu de Justiça e a Biblioteca Hugo Simas, que fazem parte de um percurso educativo e de pesquisa que é promovido por essa instituição. Você acompanha mais detalhes sobre essa visita acessando a notícia completa no portal da UFPR, utilizando o endereço de QR Code logo aqui abaixo. Pequenas peças de plástico do tamanho de rodinhas de carro infantil intrigam os pesquisadores da UFPR em Pontal do Paraná. Esse material, chamado por eles de biomídia, passou a ser encontrado com frequência nas praias do litoral do Estado, inclusive em áreas de conservação, como a Ilha do Mel e a Ilha de Superagui. Tudo começou quando um morador de Pontal do Sul encontrou mais de 400 dessas peças espalhadas pelas areias da praia na metade do ano passado. O achado acendeu um alerta dos pesquisadores do Centro de Estudos do Mar da Universidade, que passaram a buscar em outros lugares da região pela incidência desse material. Desde então, cerca de 2 mil peças já foram coletadas pelos pesquisadores. Essas pecinhas podem até parecer inofensivas, mas guardam perigos para a fauna marinha, pois oferecem o risco de serem ingeridas por aves, peixes ou tartarugas que as confundem com o alimento. Além disso, é sempre importante lembrar que o plástico demora muito tempo para se dissolver na natureza, o que pode acarretar na contaminação do solo e a perda da biodiversidade marinha. Mas fica a pergunta, o que será que são essas peças? Os pesquisadores têm uma hipótese, mas para saber, você precisa entrar na matéria completa lá no nosso portal e saber mais detalhes dessa pesquisa inusitada. É só você escanear o QR Code logo abaixo ou acessar o portal da UFPR para descobrir. Recentemente, um projeto de lei que está em trâmite no Congresso Brasileiro procura regulamentar a atividade profissional dos motoristas de aplicativo. A prática, que envolve cerca de 1 milhão de pessoas em todo o país, causa polêmica por fragilizar as relações de trabalho, além de expor os trabalhadores a riscos não assegurados. Para falar sobre esse tema, Gabriel Snack recebeu aqui em nossos estúdios, o professor de Direito do Trabalho Sidney Machado e o procurador do Ministério Público do Trabalho do Paraná, Alberto Emiliano. O programa completo você pode assistir lá em nosso YouTube e também através aqui do QR Code, que está logo aqui abaixo. E o boletim dessa semana fica por aqui. Para mais notícias sobre a nossa UFPR, acompanhe em nossas redes sociais e o canal da UFPR TV no YouTube. Eu agradeço mais uma semana a sua audiência. Um grande abraço.